Um país a meia-aste, uma Noruega que pretende iniciar um novo capítulo. O primeiro-ministro Jens Stoltenberg recebeu a Princesa Vitória da Suécia, o príncipe Frederico da Dinamarca e os chefes de governo de todas as nações escandinavas numa cerimónia de homenagem às vítimas de Anders Breivik. Várias iniciativas foram programadas ao longo do dia, como concertos, entre os quais do famoso grupo AHA, para ajudar a memória coletiva a prorgar a maior tragédia de sempre na Noruega em tempo de paz. O pai de uma das sobreviventes da ilha de Utóia salienta a importância destes atos, quer para aqueles que sobreviveram aos ataques, quer pelo simbolismo de virar a página. As manifestações espontâneas de luto encontram-se um pouco por todo o país, numa tentativa conjunta de completar um outro folgo para reencontrar esperança no espírito dos noruegueses.